Um adolescente de 15 anos, ele foi baleado nas costas e na cabeça neste domingo é um residencial no bairro São Raimundo e Governador Valadares. Tá fácil pra ninguém, gente. É. A dupla suspeita tentativa de homicídio continua sendo procurada pelo crime. Deixa eu chamar a Vivian Dias aqui, que ela tem detalhes. A gente viu imagens ali que as pessoas gravam hoje com o celular, né, Vivian? E você vai repercutir esse crime aqui. Boa tarde pra você. Ei, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só. Os policiais foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima adolescente de 15 anos com ferimentos na cabeça e também nas costas. A PM logo socorreu a vítima, né, levou ela até um hospital. Segundo a ocorrência, o adolescente estava com a namorada em um pátio de um condomínio no momento em que encontrou duas pessoas que seriam desafetos dele, né? Ou seja, teriam tido desentendimentos anteriormente. Pois bem, foi nesse momento em que essas duas pessoas sacaram a arma e fizeram vários disparos. Logo depois, eles fugiram, Nico. No local do crime, a polícia apreendeu quatro cartuchos deflagrados. Agora, né, a polícia continua as buscas para identificar e prender, né, os suspeitos do crime. Volto com você no estúdio. É, obrigado, Vivi. Eu conheço esse residencial aí. Um amigo meu ficou lá um período. Tem portaria e tudo, né? Mas eu tava falando com o Jarão mais cedo, né? A pessoa entra como vai visitar um morador, você não tem como, né? Aí faz contato lá, realmente tem amigo que mora lá, a passagem é liberada. O sujeito tá ali namorando, não sei o quê, não sei o quê, encontra com desafeto. A polícia coloca essa expressão na ocorrência e o repórter conta que desafeto, né? É quando a gente não gosta da pessoa, né, Lamarinho? É pra não dizer inimigo, né? Fala que tem atrito. O povo adolescente, né, tá se envolvendo nessas coisas. É, né, né, tá se envolvendo.